A Polícia Civil já começou a ouvir as testemunhas sobre afogamento e morte da menina de 8 anos em uma piscina de um condomínio no Jardim Goiás, em Goiânia. As primeiras informações que a Polícia Civil levantou sobre o caso apontam que a piscina onde a criança se afogou, em um prédio localizado no Jardim Goiás, em Goiânia, tem pouco mais de um metro. O laudo cadavérico indica morte por afogamento. O que intriga a polícia é o fato da piscina ser rasa, onde a criança teria condições praticamente de ficar em pé. Os pais já foram intimados a prestar depoimento junto com outras pessoas que estavam por perto. Nos próximos dias ouviremos todas as pessoas que estavam ali naquele local. Já sabemos que a piscina é uma piscina rasa, a menor dava pé na piscina. Ela estava brincando no momento e, ao que tudo indica, passou mal e se afogou. Nós não trabalhamos com hipótese de queda, de nada, porque ela brincava e, de repente, começou a afundar na piscina e daí se decorreu o afogamento. É o que tudo indica uma fatalidade, mas temos que aguardar todo o deslinde do inquérito. E em 30 dias o inquérito será remetido ao Poder Judiciário. Que coisa, né? Vamos entender melhor? Você não pode ingerir alimentos pesados, qualquer refeição e logo em seguida nadar, é isso? Qual é o risco que as pessoas estão expostas em piscinas, lagos, rios? Por isso, nós convidamos aqui o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcos de Jesus Borges Pérez. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciano Cílio. Boa tarde a todos que nos assistem. Nesse caso, a polícia, é claro, está investigando, mas essa criança pode ter passado mal antes de nadar. É isso? A pessoa, quando faz uma refeição, ela deve esperar por um tempo por causa da digestão? Sim, em relação a essa ocorrência, está tendo um processo da investigação policial para realmente saber o que aconteceu com a criança. Em relação a uma pessoa que faz em gestão um almoço, um jantar considerável, um almoço considerável, é um processo fisiológico. Naquele momento, a circulação sanguínea tem vários objetivos, está circulando o nosso corpo, mas naquele momento, está praticamente com o objetivo único, facilitar e acelerar o processo da digestão. E nesse momento, ao entrar no meio líquido, de repente, o meio não consegue ficar de pé aquela pessoa. Ela começa a fazer batidas de braço e perna e, querendo ou não, a circulação nos membros vai ficar, de certa forma, privada daquela situação fisiológica. Infelizmente, por uma questão de compromisso e até mesmo de informar os pais, nós temos noticiado aqui que crianças estão afogando. Mostramos em Anápolis, uma criança que se afogou em um hotel, felizmente não morreu. Outras crianças que, infelizmente, morreram e agora, essa lá no Jardim Goiás. Nós ainda estamos em pandemia. Esse período, mais crianças estão se afogando? Nós temos, a gente não tem, assim, a um certo, essa estatística correta. Mas, infelizmente, Lucie, nós encontramos casos, relatos de crianças que estão se afogando. Por descuido do pai, do amiguinho, Às vezes, a pessoa confia num determinado colete. O colete, fazemos questão de lembrar, o colete é apropriado para a idade ou peso daquela criança, daquele usuário do colete. Ou seja, no momento ali da compra, é importante se informar sobre essas questões. Importante, principalmente o peso. Às vezes, a criancinha pode estar com um colete de um adulto, um colete que suporta 120 quilos, e a criancinha, usando aquele colete, vai fazer uma entrada no meio líquido. O que acontece? O colete, automaticamente, vai sair do corpo da criancinha. Observamos muitos casos daqueles coletes infláveis. E aqueles coletes, às vezes, a mãe, o papai, por querer confiar naquele colete, faz com que a criancinha chegou no meio líquido, o colete inflado, vai fazer um efeito da gravidade. Na verdade, a criancinha vai cair, roxinho no meio líquido. Ela não consegue voltar daquele local. Agora, é pedir muito que uma criança de oito anos estivesse com colete ou boia. Qual é a idade ideal para que isso aconteça, esse dispositivo de segurança? E aí, já engatando, especificar-se para a gente, porque tem aqueles dos braços, redondinha e o colete. Em relação a uma criança, a gente observa que tem criança de um, dois anos, já em escola, lembrando que quando a gente fala responsabilidade, você chegou em um clube, tem um guarda, por conta de todo aquele público naquele momento. Então, nós orientamos aos pais, tem uma frase sobrada, a criança ficar ao alcance de um braço do pai ou daquele responsável. Os coletes, de acordo com o peso, usar ou não, responsabilidade. Em rio, onde exatamente? Eu falo para você, Lucílio, que os afogamentos, ele é comum em qualquer local que ocorra aglomeração de pessoas. Em rios, são pessoas que tentam atravessar um lado para o outro. Em represas, está num local aparentemente raso, seguro, mas dá uma sensação de querer atravessar aquela represa. Surgem os afogamentos. E a gente observa muito, em relação a reuniões familiares, de empresas, as pessoas alugam a casa e naquela casa tem uma piscina. Naquela piscina, as crianças começam a brincar, brincar. Às vezes, a criança não tem a malícia de observar que a criancinha está afogando ou não. Então, o que aconteceu, se não me engano, nessa ocorrência do Jardim Goiás? Uma outra criança que presenciou aquele afogamento. Então, nós pedimos aos pais, sempre próximo daquelas crianças, no momento de utilização ou da piscina, ou do rio, ou do lago. Tragédias que podem ser evitadas. Sim. Terente do Corpo de Bombeiros, Marcos de Jesus Borges Pérez, muito obrigada pela participação aqui conosco. Uma boa tarde. Obrigado. O Corpo de Bombeiros está à disposição da sociedade.